Mas você é o cara que tá sendo bifalado ultimamente, né? Tô. Tô pra caralho. Também, também, mas é uma faca de dois gumes, tá ligado, mano? Faca de dois legumes. Não, não, não é um pouco chato, às vezes, é uma... Porra, velho, seu nome tá lá toda hora, mano. Mano... É mais positivo? Como que você tá encarando isso? Porque, recentemente, você se envolveu em algumas coisas e tal. E, tipo, como que tá a sua cabeça referente a isso? Porque, pô, você tá vivendo um auge muito foda, tá ligado? Seu nome tá... Tu fala em quem? Relacionado a treta ou...? Treta, polêmica... Sim, sim. Seu nome, cara, seu nome tá sendo usado. Tanto pro bem quanto pro mal. Se ligue. Eu não dou a mínima. Ele fala com o cara de que não tá ligando mesmo. Mas eu não ligo. Irmão, eu não dou a mínima. E fechou lá, tá ligado? Igual tu fala, igual a Tiringa. Tô aí, sim, com mais cabelo, eu já comi no Mingasguei, tá ligado, mano? Então... Mas você sempre foi assim ou você aprendeu a ser assim? Eu aprendi a ser assim, mano. Com as porradas. Com as porradas da vida, mano. Tá ligado? Então... Eu foco agora no que é produtivo, né, mano? Porra, a energia é boa sempre, positiva sempre. E não vale a pena ficar olhando coisa negativa, não, pô. O que os olhos não veem, o coração não sente, meu pitty. Bote fé. Eu também acho. É, pô. É focar no que é positivo, pô. Eu não dou a mínima. Realmente, eu não dou a mínima, tá ligado, mano? Tipo assim, eu sei quem eu sou. Sou uma pessoa muito humilde, tá ligado, mano? Muito feliz. Amo meus amigos. Ajudo muitas pessoas, tá ligado? A diferença é que eu não fico gravando, sacou? Não fico expondo porque a gente tem que ajudar de coração mesmo. Uma parada que eu aprendi mesmo com a palavra, tá ligado? Da Bíblia, pô. Porque às vezes eu me pego estudando a palavra, etc. E é isso aí, pô. Fechou lá. Trampo, mano. Focar no trampo, tá ligado? Eu não ligo não, pô. Bote fé, meu pitty. Eu não ligo. Eu sou um cara que eu sou foda-se, mano. Foda-se. É bom ser assim, né? Não ligo, mano. Não ligo pra nada, tá ligado? Pra eu estar aqui hoje, eu tive que aprender a ser assim, tá ligado? Porque minha vida foi difícil, pô. Bote fé, pô. A vida já me apedrejou muito, mano. Eu vi ele tuitando, tipo, mano, tô cansado, tipo, vou falar tudo. Eu falei, mano, esse moleque vai chegar bravo aqui no podcast. É, a gente falou, mano, será que ele vai vir pá? Eu falei, mano... Eu falo pra pirraçar, pô. E é muito bom ver que você, tipo, não veio nessas ideias, tá ligado? Não, pô. Eu falo pra gastar, pô. É porque se ligue, mano. Às vezes eu fico puto por quê? Aí se você quiser falar alguma coisa também, fica bom. Não, tô de boa, pô. Mano, tudo que eu quero falar, eu tô falando aqui, tá ligado? Às vezes eu fico puto assim por quê? Mesmo a pessoa não estando envolvida em nada, tá ligado? Espinga a sobra pra pessoa, mano. Então eu falo, quer saber, vou pirraçar mesmo e foda-se, mano. A galera fica me xingando, não sei o que lá, não sei o que lá. Vou gastar aqui, vou dar uma pirraçada e fechou lá. Mas eu tô de boa, pô. Bote fé, meu pítico. Tô muito feliz, mano, tá ligado? Tipo, eu não tinha nada, caralho. Minha vida era um inferno, tá ligado? Hoje, mano, eu tô no céu, eu tenho dinheiro, tenho pessoas que me amam, que é o mais importante, tá ligado, mano? Tem a galera, porra, tô do lado da galera que eu admiro e a galera que eu admiro agora me admira, tá ligado, mano? Ó pra aí, eu tô aqui com vocês trocando ideia da hora, trabalhando pra caralho, lançando meu álbum, tá ligado? Muito feliz, junto com meus amigos, conhecendo pessoas novas, tá ligado, mano? Tipo assim, vivendo, mano, coisa que eu nunca vivi, tá ligado? Sempre quis viver, então eu só tenho a agradecer mesmo, mano. Eu sou muito abençoado, tá ligado? Tenho milhares de fãs que me amam, mano. Eu amo meus fãs demais, tá ligado? Vivo pelos meus fãs. E é isso, fechou lá, pô. Abençoado. Abençoado, mano, literalmente. Não tem porque a gente reclamar da vida, não, pô. É isso mesmo. E tudo serve de aprendizado, mano. Hoje eu acordei meio triste e falei assim, mano, sem tempo, velho. Tem tempo. Acordei com o Ressaca e falei, não tenho tempo pra reclamar, irmão. Só agradecer a Deus é mais um dia de trabalho. Mano, outro dia eu mandei um áudio pro Vitor. Não tem tempo. Mandei um áudio pro Vitor, o cara que trabalhou com a gente, Dex. Eu falei assim, caralho, mano. Aí ele falou, viado. Ano passado você tava trabalhando dez vezes mais e não ganhava um décimo do que você tá ganhando. Feliz do jeito que você tá. Nem ousa reclamar, né? Aí ele falou, não reclama não, que traz coisa ruim. Eu falei, caralho, só precisava ouvir isso mesmo. Às vezes a gente reclama de bestena, né, mano? Você chegou e eu tava tomando remédio quebrado. Mas eu falei, mano, é isso? Eu vou tomar um remédio pra melhorar, pra gente representar no programa, mano. E é normal, mano. Eu sempre penso que quem trabalha, Deus ajuda, mano. É uma parada que é um ditado, tá ligado? Dos mais velhos. E tem sentido, tá ligado? Total, mano. Porque quando você tá focado no seu, né? É, pô. Você não precisa se preocupar com isso. Se você é honesto, mano, você vai ali, faça seu corre, tá ligado? Cabeça erguida sempre, tá ligado? Nós somos guerreiros, porra. Tá ligado? A vida sempre apedrejando. A gente saiu da lama, caralho. E agora que tá tudo mais fácil, a gente vai... Se ligou? Reclamar. Reclamar. Lutou tanto pra chegar aqui, né? Lutou tanto, não reclamava. E agora que tá aqui, vai reclamar. Tem que trabalhar dobrado pra ver o bagulho quadriplicar. Sacou? E é isso mesmo, fechou lá. Mas é normal, mano. O cara reclamar também, às vezes, me pega assim, porra. Pensando, né, mano? Quando tem show, por exemplo.